Boa tarde meu querido, se você me conhece, se você acompanha aqui o canal, você já me viu falar muitas vezes que o fator principal para a gente conseguir ter resultados em qualquer âmbito, em qualquer coisa, é o conhecimento, eu já falei isso aqui acho que centenas de vezes, talvez até milhares de vezes, então o conhecimento é tudo, é como na Binary, que a gente trabalha com a Binary, eu estou sempre mostrando aqui estratégias para a gente ganhar dinheiro na Binary e muita gente ganha dinheiro na Binary e eu estou sempre oferecendo o curso do Mercado Trade, que é justamente para você adquirir conhecimento, então o conhecimento é tudo, mas esse vídeo não é sobre a Binary, esse vídeo é sobre marketing digital, eu sempre ouvia as pessoas falarem que o marketing digital dá dinheiro, que existe a real possibilidade da gente ganhar muito, mas é muito dinheiro online trabalhando com produtos digitais, você não tem que sair de porta em porta batendo, você que já foi vendedor alguma vez, ou vendedor de uma loja ou um vendedor de rua, você tem que bater de porta em porta, você tem que oferecer o produto, mostrar um catálogo, olhar para a cara do indivíduo lá e ele fazer aquela cara de nojo porque o seu produto, às vezes até é bom para ele, mas ele quer baixar o preço, aí diz que o seu produto é ruim, você é vendedor de loja, você mostra sapatos, você mostra 10 sapatos para um cliente, 15 sapatos, aí ele fala que daqui a pouco ele volta, então a vida do vendedor não é fácil, é dura, e o marketing digital é você trabalhar, você é um vendedor, você tem que ser um vendedor, mas você não tem que sair de porta em porta, você tem que usar o que? O seu cérebro, a sua cabeça, o seu conhecimento, e eu sempre via, já falei aqui também, que eu sempre via os caras falando venha ganhar dinheiro dormindo, você vai ganhar dinheiro dormindo, eu não esqueço isso e nem paro de falar, e eu sempre falava que filho da puta mentiroso, eu sempre falava que era um mentiroso, como é que o cara vai ganhar dinheiro dormindo? E hoje em dia, cara, eu peço desculpa aos caras que eu falei que era um filho da puta mentiroso, porque eu estou ganhando dinheiro dormindo, a gente vai dormir, desculpa, eu estou gripado demais, a gente vai dormir, eu vou dormir, e acordo, eu já vou no celular, eu nem ligo o computador, eu já vou no celular e olho lá, venda realizada, venda realizada, venda realizada, então eu estou ganhando dinheiro dormindo, e eu estou começando, eu estou começando, como qualquer um, aqui na monetize, eu sou um novato, eu sou um novato na monetize, então eu estou iniciando, eu estou nos primeiros degraus, e o que é que eu estou buscando para ter resultados na monetize? Conhecimento, eu já entrei num curso, entrei no outro curso, entrei para o outro curso, e vou fazendo, um é bom, o outro é quase bom, o outro é ruim, o outro é maravilhoso, maravilhoso, e eu vou fazendo, até do ruim, eu estou adquirindo conhecimento, e isso está se transformando em resultados, e eu quero mostrar para você aqui hoje, hoje eu quero mostrar para você, dois produtos, para o cara, para você, que não é preguiçoso, e que quer adquirir um puta de um conhecimento, produto, é um produto, cara, que, porra, o cara, ele não criou um produto, ele é baratíssimo, é 94 reais, para começar, 94 reais, o cara que criou é o Fernando Augusto, o cara é pica das galáxias, e tudo, então ele não criou, não é só um produto, ele criou uma espécie de curso, onde você tem 21 dias, dentro de um grupo de WhatsApp, com mais 256 pessoas, pensando igual a você, mais um monitor, que vai tirar todas as dúvidas, dentro desse grupo, e em 21 dias, você vai estar apto, você já vai estar efetuando vendas, você e toda a galera desse grupo, então já está formado vários e vários grupos, cara, é show de bola, é único, a ideia que o Fernando Augusto teve, é sensacional, sensacional mesmo, você vai se sentir maravilhado, quando você estiver participando, porque é totalmente diferente de tudo, 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 que tem no marketing digital, para você aprender, você tem que ter o conhecimento, então você vai ter esse conhecimento, na área de vendas da Monetize, e não é o fim do mundo, cara, é R$ 94,00, ainda pode ser parcelado em 12 vezes, se você quiser, que é o grupo de desafio de 21 dias, você vai me agradecer, você vai me agradecer, poxa Carlos, show de bola, eu quero que você venha aqui nos comentários, e me agradeça ali, falando, que eu tenho certeza, você não vai nem me xingar não, você vai me agradecer, você vai dizer que é show de bola, e eu quero ver o seu comentário, aqui no canal, falando, após os 21 dias, deixa para 30 dias, aí você vai voltar aqui, e vai falar comigo sobre isso, e você que já adquiriu, eu quero que você venha agora, aqui nos comentários, e fale sobre o grupo de desafio dos 21 dias, então é isso que eu quero passar para você, conhecimento, e porra, ah, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, cara, olha só, está aqui, vou lá no final, ó, 9 e 44, 12 vezes de 9 e 44, comprando ele à vista, eu acho que ele está por 94 reais agora, então você vai clicar aqui, eu quero participar, e vai adquirir, então porra, 9 e 44, eu acho, e você vai ver, não é balela, não, vê essa página, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, você vai ver o grupo de desafio dos 21 dias, e eu quero que você veja essa página, tira aí meia horinha, e vê essa página toda, vê esses depoimentos aqui, que são de alunos, tem os depoimentos aqui abaixo, que são de alunos reais, você vai ver essa galera aí nos grupos, que você vai fazer parte, entendeu, e é só resultado positivo, esse é o grupo de desafio de 21 dias, custa apenas 94 reais, é uma merreca, é uma merreca, que você vai realmente adquirir conhecimento, porra, um puta do conhecimento, para alavancar, para você começar na monetização, eu comecei aqui na casca grossa, meu irmão, na casca grossa, botando anúncio em Facebook, em WhatsApp, em tudo que é lugar, em blog, em site, e continuo fazendo, mas isso aqui, meu irmão, te dá um, abre um campo assim, que você vai ver, vai ter, porra, é demais, você vai adorar, e você vai adquirir muito conhecimento, então, eu falei dois, eu falei dois produtos, né, tá bom, então, vem aqui, eu vou mostrar aqui logo aqui o seguinte, isso aqui, na monetize, isso aqui é o meu painel da monetize, eu tenho aqui, 3.169,26 reais, aqui, saldo acumulado aqui, né, eu tenho aqui 2.428 de saldo pendente, ainda que vai ser compensado, eu tenho de saldo disponível, se eu quiser sacar agora, 740 reais e 33 centavos, se eu quiser antecipar, e quiser sacar também agora, liberado para antecipação, eu tenho mais 1.110 e 39 centavos, eu sou um iniciante, quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu estou engateando aqui na monetize, entendeu, com venda de afiliados, pegando produtos para vender dentro da monetize, ó, eu tenho aqui, mês passado, foram 1.127, esse mês, eu já vendi 2.0237, hoje, eu vendi aqui 213 reais e 28 centavos, ontem, eu vendi 375 reais e 16 centavos, e eu estou aprendendo, agora, uma coisa que eu quero falar, o cara que é preguiçoso, o cara que não quer pôr ideias em prática, que não quer seguir alguém que vende, que não adianta, não adianta, não adianta entrar para o marketing digital, porque não é moleza, você vai ganhar dinheiro dormindo, como eu estou ganhando, eu estou ganhando dinheiro dormindo, eu olho meu e-mail de manhã, venda, 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 entendeu, então eu estou ganhando dinheiro dormindo, mas se for preguiçoso, até mentalmente, preguiçoso mentalmente, eu não consigo fazer isso, Harley, sabe aquele, eu não sei, eu já tenho 50 anos, meu irmão, eu não sei se você já viu um desenho, que tinha antigamente, que era um lobo e uma hiena, aí o lobo falava, sorria, Harley, aí a hiena, o cara não conseguia nem rir, ele era um preguiçoso do caralho, a gripe do caralho, então cara, se tiver preguiça, nem continua assistindo o vídeo, porque eu estou querendo botar na sua mão, duas ferramentas, muito, muito pica mesmo, uma é essa do grupo de desafio de 21 dias, você tem que participar, e é merreca, é 94 reais, e a outra eu vou falar, calma aí, antes de tudo, eu quero que você se inscreva no canal, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o seu like, clica nesse sininho aí do lado, para receber notificações, de tudo que a gente postar aqui no canal, beleza, e eu quero ver o seu comentário, é um dos únicos lugares, que eu posso responder quase todo mundo, cara, é nos comentários aqui, é, eu deixo o whatsapp aí, eu vou botar um whatsapp, mas eu não posso responder todo mundo no whatsapp, eu só boto alguma coisa lá no status, você adiciona lá esse whatsapp, que eu vou deixar aí também, aí eu sempre estou postando alguma coisa no status, alguma novidade, beleza, aí vamos aqui, isso aqui é saque que eu já fiz, nesse pouco tempo que eu estou, como afiliado aqui na monetize, já saquei 1900, e já saquei para o banco, 1484, 1484, é isso aí, 1484, aqui na monetize, eu já fiz aqui de comissão, está vendo isso aqui, são comissões que eu já recebi, 6.553,46, mais de 6 mil reais, quase 7 mil reais, só de comissão, eu tinha esse dinheiro no meu bolso? quando eu decidi ser um vendedor de marketing digital, um afiliado da monetize, então eu consegui já quase 7 mil reais, tem gente que para conseguir 7 mil reais, vai passar aí 7 meses trabalhando, sei lá quem ganha o salariozinho, e vai gastar passagem, vai aturar o patrão, vai ficar no sufoco de um busão, vai trânsito, vai ficar 8 horas por dia no trabalho, mais 2, 3 de ônibus, é uma tristeza, mas é sim, esse governo filho da mãe que a gente tem, e de vendas, eu já vendi aqui, quase 18 mil reais, 17.988 reais, quase 18 mil reais em vendas, aqui na monetize, e isso é o que? Eu estou sempre buscando conhecimento, meu irmão, eu vejo, é um curso bom, eu faço, eu compro, eu boto aqui para vocês verem, e a gente vai testando e aprendendo, testando e aprendendo, só que esses agora, o Fernando Augusto, eu conheço o Fernando Augusto desde 2000 e, sei lá, 2007, o primeiro, primeira coisa que ele botou aí na internet, eu estava dentro, estava vendo as coisas do Fernando Augusto, não o conheço pessoalmente, mas sempre eu acompanhei, Fernando Augusto foi o primeiro cara a fazer um milhão, um milhão como, com vendas de produtos na internet, no Brasil ele foi o primeiro, então o cara está mega milionário, o cara está ricaço, mas o cara é das galáxias, ele é pica das galáxias, aí é o seguinte, eu falei para você, dois produtos, o grupo de desafio de 21 dias, que é uma berreca, esse aí não tem como você não participar, e eu, eu quero que você participe desse curso aí, porque é totalmente diferente, de tudo, que você, já participou, não é um negócio que você vai ter um dashboard, é num grupo de whatsapp, você vai fazer parte de um grupo de whatsapp, monitorado, com alguém que vai te explicar tudo direitinho, então você vai ter o dia e a data, depois de três dias que você adquire, você já está dentro desse grupo, e você vai fazer parte disso durante 21 dias, e só precisa do seu empenho, aí eu tenho certeza, que você vai conseguir melhor que eu, que estou começando também, você está começando, ou você que já está dentro, faz isso, e é merreca, isso aí é insignificante, o outro produto, ele é um pouco mais caro, esse produto aqui, olha o Fernando Augusto aqui, mas esse cara aí é pico, esse aí eu admiro, o outro produto cara, ele é um pouco mais caro, só que esse cara, ele já está mega milionário, e ele tem equipes, que criam até aplicativos, para ele, esse cara criou meu irmão, esse cara criou nada mais, nada menos, do que uma ferramenta, é, ele criou uma ferramenta, o Group Sender, essa ferramenta, cara, você imagina uma ferramenta, você vai ver esse vídeo aqui, assiste esse vídeo aqui, da ferramenta, essa ferramenta, imagina, o que é que você vai ter, nas mãos, você vai ter uma ferramenta, que você vai, você vai trabalhar com, bota aí, emagrecimento, você vai lá na Monetiza, e escolhe um, um produto de emagrecimento, eu gostei disso aqui, eu quero vender isso aqui, ah, mas eu não, eu vou ter que me cadastrar, num monte de grupo, vou ter que procurar gente, vou ter que fazer, cara, essa ferramenta aqui, depois que você fizer, o desafio de 21 dias, você é, é praticamente obrigado, a adquirir isso aqui, que você vai, sentir fome, sentir vontade, de ter, essa ferramenta aqui, e meus resultados, estão começando, meu irmão, a ficar gostoso, você tem o catarro, tão grosso, tão gordinho, gripado pra cacete, eu tô aqui falando, mas tô com a vontade, de tossir do cara, ó, desculpa, não vou nem editar não, fica com a minha tosse aí, aí, tomara que você pegue uma gripe também, tem que dividir tudo aqui com vocês, olha só, aí é o seguinte, essa ferramenta aqui, meu irmão, sabe o que ela faz? Você vai trabalhar com, emagrecimento, aí você, bota nessa ferramenta aqui, que você quer encontrar, grupos, de whatsapp, sobre, emagrecimento, você vai configurar aqui certinho, você vai aprender a configurar ela, é uma ferramenta aqui, é sua, aqui não é um curso, você está comprando, uma ferramenta, ela é sua, aí você vai adquirir ela, você vai configurar ela, tipo assim, eu quero grupos de whatsapp, que trabalhe com, não, com carro não, com emagrecimento, aí você, ela vai perguntar onde, você fala, eu quero do google, eu quero do facebook, eu quero do instagram, essa ferramenta, em poucos minutos, meu irmão, tu vai ver esse vídeo aqui, ela, ela vai selecionar, mas, não é pouco não, cara, são milhares, são centenas, dezenas, de grupos, que alguém postou, em algum lugar assim, vem para o meu grupo, galera, galera, aqui é tudo sobre emagrecer, aí no meu grupo, a gente faz dieta, não sei o que, essa ferramenta, ela cata todos esses links, na internet, aí ela vai te apresentar, no seu dashboard, todos esses links, mas ela não vai só te apresentar, ela já, botou você, ela já te inscreveu, em todos esses grupos, centenas deles, ela já te inscreveu ali, aí você vai só preparar, a sua edição, sua fotinha lá, sua imagem, ou seu texto, com seu link de vendas, desculpa, com a sua chamada, aí você vai clicar na ferramenta, e ela envia, meu irmão, ela envia tudo, para todo mundo, sem bloqueio, sem frescura, e sempre atualizada, pelo Fernando Augusto, sempre que tiver algum, ah, o site tal, sei lá, não houve ainda, bloqueou, não sei o que, ele vai atualizar, entendeu, então, isso aqui, velho, eu estou mexendo ainda, eu estou começando, depois eu vou mostrar resultados, para vocês aqui, mas, isso aqui, é a ferramenta, eu quero que você venha, nessa página, vou deixar o link, aí abaixo, do grupo Sender, e quero que você, dê uma olhada, beleza, entendeu, o que eu estou tentando, passar aqui, eu estou tentando vender, eu estou tentando vender, também, eu trabalho com isso, é óbvio, eu estou tentando vender, mas, o que está sendo bom para mim, e para milhares de pessoas, eu tenho que passar para quem me segue, porque se eu tenho resultados bons, você também pode ter, entendeu, não é à toa, que esses dois produtos, eles estão, no ranking lá, dos primeiros lugares, da Monetize, é, está no hall da fama, da Monetize, porque, está todo mundo, vendo que, é, o produto, os produtos, que vão fazer, a diferença, meu irmão, o cara criou, algo, totalmente, mas, totalmente, diferente, de tudo, que você já imaginou, de curso, de iniciativa, eu quero que você participe, velho, eu faço questão, que vocês participem disso, dá um jeitinho, consegue, entra para isso aí, que, grupo de desafio, de 21 dias, e o grupo sender, depois, o desafio de 21 dias, não tem nem como, não participar, que é baratíssimo, entendeu, mas, você vai ter, eu tenho certeza, que esse resultado, do meu aqui, é bosta, entendeu, que esse resultado, do meu aqui, é pouquíssimo, porque, eu vou aumentar muito, isso aqui, vocês estão vendo, que eu estou, ao longo dos degraus, que eu estou subindo, estou aumentando, bastante, mas, eu quero isso aqui, eu quero viver, de Monetize, então, eu estou procurando, conhecimento, em tudo que é lugar, e o meu canal, é para dividir conhecimento, eu estou mostrando, para vocês, o que eu estou participando, e o que eu estou conseguindo, falou, só isso galera, dá uma olhadinha, vou deixar os links, aí abaixo, para você dar uma olhadinha, nos dois produtos, vou deixar o link, na Monetize, se você ainda não é cadastrado, na Monetize, beleza, então é isso, gostou do vídeo, não custa nada, você inscrever-se, no canal, deixar o seu like, aí, clicar no sininho, e deixar o seu comentário, seu comentário é muito importante, falou, um abraço para todos, e fui!